Glória a Deus, glória a Deus, bendito, 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 bendito seja o nome do Senhor. Aquele que fez no passado, sim, Senhor, Tu fez grandes maravilhas no passado. Olha, Pai, como não lembrar do mar vermelho, sim, Tu abençoou, Pai, e abriu o mar. O mar vermelho se abriu pelo poder da Tua palavra, ó Pai amado. E Faraó vinha atrás do Teu povo, tentando trazê-los de volta para o cativeiro. Mas a porta que Tu abre, sim, está lá em Apocalipse 3, versículo 7, versículo 8. A porta que Tu abre ninguém fecha, e a que Tu fecha ninguém abre, Pai. E Tu abriu a porta da liberdade para o povo de Israel. Faraó quis fechar, quis buscar o povo de volta, mas não conseguiu, porque Tu estavas com eles, ó Pai, e deu a liberdade, Tu és o Deus da liberdade, Tu és o Deus da libertação, Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus da salvação. E nós estamos aqui, ó Pai, cada vida, prostradas a gente de Ti nessa madrugada, nesse horário, ó Pai, difícil, complicado, mas estamos aqui crendo, confiando, acreditando na Tua manifestação, no Teu poder, na Tua glória. Pai, visita cada vida agora, em nome de Jesus, se manifesta, abençoa. Neclamos agora vitória, 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 e pensam em nome de Jesus.